Olá, seja muito bem-vindo! Hoje talvez eu desvende um mistério para muitos de vocês entender a diferença entre a plana desenpenadeira e a plana desengrosso então fica até o final do vídeo para você descobrir já aproveita e deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais marcando a piscina de casa Trabalhar com marcenaria e com madeira requer muita precisão e para isso você tem que ter máquinas condizentes para obter essa precisão a madeira sai da floresta, ela é cortada, é serrada e depois o prazo seguinte é ela ser beneficiada justamente para ser aparelhada e poder ser utilizada em móveis em objetos feitos de madeira A plana desenpenadeira e a plana desengrosso são duas máquinas muito, eu diria, importantes nesse processo de beneficiamento da madeira Eu aqui na oficina, eu tenho a plana desengrosso eu não tenho a plana desenpenadeira mas eu vou mostrar aqui numa máquina manual que fica muito fácil de entender Essa daqui é uma plana a bateria uma plana manual a bateria se eu inverto aqui a peça o que eu tenho? Eu tenho exatamente o conceito aqui de como ela funciona Então eu tenho uma base fixa eu tenho aqui um rolo com as facas e depois eu tenho essa base que se movimenta Uma plana desenpenadeira profissional que se encontra nas marcenarias grandes para você beneficiar peças grandes ela é exatamente isso só que numa proporção de bancada uma proporção grande Então você tem uma mesa fixa, as facas e uma mesa que se movimenta Esse movimento da mesa é justamente para você definir a altura de desgaste que vai ser realizado na peça que você vai passar Então visualiza isso daqui num tamanho bem grande que é a plana desenpenadeira Se você prestar atenção no nome das planas já dá para entender mais ou menos o que cada uma delas faz A plana desenpenadeira ela vai des... ou seja, ela vai corrigir o empeno desempenadeira Então você tem, por exemplo, essa peça aqui que tem imperfeições Ela não está lisinha, ela não está perfeita Então você vai passando na plana desenpenadeira e você vai alisando a peça Então quando você passa num primeiro momento a faca vai pegar só em alguns lugares Aí você vai passando várias vezes até chegar ao ponto em que a madeira vai estar uniforme ou seja, planificada em toda a sua face Então aí você desempenou a madeira Agora, se eu pego essa madeira Então digamos que eu tenha uma madeira aqui que ela tem uma diferença de espessura Então ela tem uma espessura aqui de... Vamos colocar uma sugestão aí 25 milímetros aqui e 30 milímetros aqui Então ela é uma madeira que está irregular Aí você passa na desenpenadeira um dos lados Você vira a peça e passa do outro lado também O que vai acontecer? Você vai ter as duas faces desempenadas Ou seja, alinhadas certas Porém a peça vai ter uma medida de espessura diferente Então aqui eu vou ter uma espessura menor do que aqui Então é aí que entra em cena a plana desengrosso Ou seja, ela vai trabalhar na grossura da madeira Ela vai desengrossar a madeira Então você vai gabaritar a madeira em toda a sua extensão Então por isso que se chama plana desengrosso Então eu vou passar aqui na plana uma peça Para vocês... Na realidade eu vou passar na plana desengrosso Eu vou passar uma peça Para vocês verem a ação dela Numa peça que está irregular Agora, a questão é a seguinte Se você tiver a peça torta, empenada, torcida Você passando na plana desengrosso A madeira vai acompanhar a curva dela Então você não vai ter uma peça desenpenada Então você precisa primeiro desenpenar a peça Ou seja, planificar pelo menos um dos lados Para depois você desengrossar na plana desengrosso Espero que tenha ficado clara A diferença entre a plana desenpenadeira e a plana desengrosso Se você tiver alguma dúvida Coloca nos comentários que eu te respondo Eu vou deixar nos cards um vídeo Que vai te mostrar, te ensinar Como você faz o desempeno de uma madeira Utilizando o seu desengrosso De repente você nem precisa comprar uma desenpenadeira Uma plana desenpenadeira E usar o seu desengrosso aí Para acertar as suas madeiras Então fica aí a dita Eu fico por aqui Deixou aquele like para a gente? Se inscreveu no canal? Legal! Então a gente se vê num próximo programa Um grande abraço!